No caso da Conferência Adultos, também há uma previsão. A Comissão Organizadora Nacional tem representação de todos os segmentos da sociedade. Como há um incentivo muito grande para que a Conferência Nacional de Meio Ambiente Adultos aconteça em todos os municípios do país, então há todas as condições para que mesmo um morador de unidade de conservação remota no interior do estado do Amazonas, ele pode no seu município, porque todos nós estamos em município, esse não tem como não estar. Então, tem condições de, no seu município, levar aquelas questões da sua comunidade, da sua reserva extrativista ou da unidade de conservação de uso sustentável onde ele habita e onde ele produz, levar as suas questões relacionadas, por exemplo, ao descarte de resíduos no campo, levar para a Conferência Municipal, fazer sua proposta, aprovar sua proposta, eventualmente ser delegado para a Estadual e na Estadual ser eleito para delegado à Nacional. Então, é por isso que eu digo que é uma oportunidade muito interessante do governo federal de levar suas propostas até a base mesmo, até a ponta, checar o que realmente pode ser melhorado na implementação das nossas políticas públicas. Educa Chico!